Música Irá decorrer nesta terça-feira em Constância, a partir das 14h30, uma sessão de divulgação no âmbito do Portugal 2020, organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e pela Câmara Municipal da Vila Poema, esta iniciativa visa o esclarecimento sobre os incentivos para as empresas, destina-se a todo o tecido empresarial comercial do Conselho e ao público com perspectivas de empreendedorismo. A sessão de divulgação irá decorrer no São Anobre dos Passos do Conselho, a partir das 14h30. A ERTE já antecipou o evento com Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância, que disse ser objetivo da autarquia, ser um agente facilitador do investimento privado. Portanto, o Conselho de Constância eu sempre me assumi, quando me candidatei às últimas eleições autárquicas, que com as dificuldades financeiras que todos os municípios enfrentam, e particularmente o Conselho de Constância, que os eleitos deveriam ser agentes facilitadores do investimento privado. Isto já perspectivando a filosofia do Portugal 2020. E é neste sentido que solicitámos, e no âmbito de uma reunião que tive com a professora Ana Brunhosa, a senhora Presidenta da CCDR Centro, ela se disponibilizou com a sua equipa técnica a vir de facto amanhã fazer uma sessão para os empresários do nosso Conselho e para todas as pessoas que pretendam ou não, mas que tenham uma ideia de negócio que eventualmente pretendam ver implementado ou porque não têm trabalho ou porque querem criar o seu posto de trabalho. E, portanto, melhor do que ninguém para ser a professora Ana Brunhosa e a sua equipa técnica da CCDR Centro fazerem esta apresentação e, de alguma maneira, também tirar algumas dúvidas que possam surgir. De todo modo, para além deste objetivo, e compreendendo que não é numa sessão que se obtém os esclarecimentos todos, ficam aqui as portas abertas para os nossos empresários, quer sejam grandes empresários, médios ou pequenos, ou aqueles que pretendam criar a sua própria empresa, possam ter aqui também uma porta aberta para, de futuro, contactarem diretamente o gabinete de apoio ao empreendedor na Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro. É uma sessão que estará aberta, então, a toda a gente que queira comparecer? É uma sessão pública, portanto, convidamos todos aqueles que pretenderem vir a participar nesta nossa sessão serão bem-vindos. A sessão terá início amanhã às 14h30, correto? Amanhã, dia 15, terça-feira, às 14h30, no Salão Nobre dos Espaços de Conselho. A sessão terá início amanhã às 14h30, no Salão Nobre dos Espaços de Conselho.